Esse é o Acapso e nós vamos falar agora do Lula, que estava andando lá pela Europa esses dias e foi lá na França e lá ele recebeu um jornal, fez uma crítica, chamando ele do falso amigo do Ocidente. E esse jornal está absolutamente errado, porque, é o que eu falei para vocês, eu não sei de onde os jornalistas estrangeiros tiraram que Lula era amigo do Ocidente. Que Lula era liberal, que Lula era uma pessoa democrata. Nunca que Lula foi, Lula nunca foi isso na vida dele. Realmente a campanha que a mídia brasileira fez lá fora deu certo, infelizmente, contra Bolsonaro, que era o verdadeiro liberal, que era o verdadeiro democrata, e a favor do Lula, que é um comunista safado, adora ditadura, se alinha automaticamente todas as ditaduras. É lógico que o Lula ia trair o Ocidente, todo mundo sabia disso. Vamos entender esse assunto aqui, essa notícia foi sugerida por Lula, o Xi Jinping é de Bananil, volume 3. Eles estão levando os Hobbits para Isengard e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O jornal Liberation, que é um jornal francês, publicou lá na parte de diplomacia, Lula, o amigo falso do Ocidente. Aqui tem a outra capa desse jornal dizendo que Lula é decepção, uma decepção e coisa e tal. A crítica se dá especialmente pelo posicionamento do petista Fennet e a guerra na Ucrânia. Eu avisei, se esse pessoal assistisse o meu canal aqui, eu falei isso a eleição inteira. Eu falei, se o pessoal está achando que o Lula vai ser melhor que o Bolsonaro na guerra da Ucrânia, ao contrário, é muito pior. Bolsonaro, sim, eles conseguiriam convencer. Porque Bolsonaro, via de regra, se alinhava mais a Estados Unidos, se alinhava mais a Israel, se alinhava mais ao Ocidente. É verdade, Bolsonaro errou no posicionamento do Brasil na guerra da Ucrânia também. Mas ele, em momento algum, meteu tanto os pés pelas mãos quanto o Lula está fazendo. E todo mundo sabia que o Lula é alinhamento automático com tudo que é ditadura do mundo. Eu não sei de onde esse pessoal tirou que Lula é democrata. Lula não é democrata nem aqui nem na China. Ele ama ditadura. O sonho de infância dele, o sonho de juventude dele, aliás, de todos esses comunistas de cabeça branca que tem aqui no Brasil, o sonho desse pessoal é a revolução do Fidel Castro lá. Eles ainda se guiam por esse sonho infantil de que, não, vamos fazer uma revolução para nos desligarmos dos Estados Unidos, implantar uma ditadura que vai fazer tudo funcionar e o povo ser feliz. E, quando conseguem isso, o povo não termina feliz, infelizmente. Ao contrário, acaba virando uma ilha presídio, como é Cuba, ou uma desgraça completa, como é Venezuela, ou um país falido, como está se encaminhando a Argentina. Infelizmente, a esquerda acha que controle, que uma pessoa controlando a economia é uma coisa positiva, porque essa pessoa pode fazer a coisa toda correta, pode dar dinheiro para os pobres, pode ajudar quem está precisando. Não, isso não funciona, isso dá errado. A pessoa que tem o controle geral, mesmo que ela seja bem intencionada, mesmo que ela tenha interesse em ajudar, que ela queira fazer a coisa certa, ela simplesmente não tem as informações necessárias para fazer isso. Ela acaba sendo iludida pela própria máquina do Estado e acaba privilegiando o próprio Estado, ao invés de atingir a população em si. Esses países acabam, inevitavelmente, com um Estado muito rico, servidores públicos muito ricos, principalmente os do topo lá, os amiguinhos do poder, e o resto da população na pobreza completa. É o que aconteceu na União Soviética, aconteceu na Alemanha Oriental, na China, na Coreia do Norte, todos esses lugares. O Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, ou o sósia do Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, ele está rico pra caramba, tem dinheiro pra cacete. O povo passa fome, mas ele tem dinheiro. Aqui em Cuba, o povo passa fome, não tem energia elétrica. Revesamento de energia elétrica em Cuba. Mas o filho do Fidel Castro, lá, tá andando de arte na Grécia. É sempre assim, acaba enriquecendo a elite política e deixando todo mundo na miséria. Qual que é a saída disso? Descentralização. É menos poder, é Estado menor. É isso que é o bom. Mas na cabeça do Lula, na cabeça desse pessoal comunista, não, porque eu tenho a melhor intenção do mundo, eu sou o bem-intencionado, então eu vou fazer tudo certo. Não, você não consegue, mesmo que você queira. Porque também tem muitos que falam isso, né, que, ah, não, eu quero fazer o certo, eu quero proteger os pobres, dar dinheiro pros pobres e coisas, então não quer nada. No final, quer enganar o pessoal pra ganhar a vota e depois encher a burra de dinheiro. A verdade é essa. Mas é o que eu falo, mesmo que a pessoa seja bem-intencionada nesse sentido, ela não consegue. Então, é um absurdo isso daí. O Lula sempre foi desse tipo. Bolsonaro não. Bolsonaro, de fato, diminuiu o tamanho do Estado brasileiro. Não foi por outro motivo que ele foi tão perseguido aqui. Onde já se viu dar liberdade pro povo, diminuir o peso de imposto do povo? Não pode. Temos que perseguir esse cara. Esse cara não pode ser mais eleito. O Estado se sentiu atingido nisso daí, né? Pois é. Você acha que democracia existe de fato? É só ver o que aconteceu aqui no Brasil pra perceber que não. No momento que o Estado se sentiu atingido, ele definiu imediatamente que não pode votar nessa pessoa, tem que votar nessa pessoa aqui. E a imprensa foi atrás com uma força danada nisso daí, né? Enfim, aqui o jornalista francês dizendo que o presidente brasileiro não é o precioso aliado que imaginávamos, especialmente quando se trata de ostracizar o novo páreo do Ocidente, a Rússia, culpada por uma invasão intolerável da Ucrânia. Caramba, de onde que esse pessoal tirou a ideia de que Lula ia ser contra a Rússia? Não existe isso, o Lula é amigo do Putin, eu falei isso inúmeras vezes. O Lula é amigo de tudo quanto é ditador, filho da puta do mundo. O Lula é o arquétipo da ditadura no mundo inteiro, né? Aí que tá. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que a imprensa brasileira fazia tanta propaganda lá fora de que Bolsonaro é ruim, Bolsonaro é malvadão, Bolsonaro não presta. E Lula é um santo, Lula, tadinho, ele foi injustiçado e não sei o que lá. Que o pessoal lá fora, que não vê os bloggers brasileiros, não vê a discussão em língua portuguesa aqui, né? Eu já falei, esse é o nosso maior desafio, porque a gente tem... O que a gente fala em português aqui acaba não sendo acessível pro resto do mundo. O pessoal na Índia tem muito mais visibilidade, por quê? Porque eles falam em inglês. Então mesmo a gente acaba tendo contato com muitas coisas da política lá da Índia, de coisas que estão acontecendo lá, porque entender inglês todo mundo entende no mundo, né? O Brasil tem esse problema. O Brasil fala português é basicamente Brasil, Portugal e alguns países da África e acabou. Ninguém mais fala português no mundo, né? Então os jornalistas estrangeiros acabam olhando para a mídia tradicional aqui no Brasil e aí se decepcionam com o Lula. Não tem porquê. Se esse pessoal estivesse prestando atenção de fato no que está acontecendo aqui no Brasil, em quem é o Lula, um ladrão, um ditador, um corrupto, um idiota completo, eles não estariam decepcionados de forma alguma. Ao contrário, estariam torcendo para Bolsonaro ter ganho a eleição de 2022, né? Aqui, a publicação questiona se Lula não tem conhecimento dos abusos cometidos na República Bolivariana do Autoritarismo, se referindo a ele estar alinhado com o Maduro na Venezuela. Sim, ele tem plena consciência, jornalista. Ele é ligado a esse pessoal. Ele quer isso também. Se deixar, ele vai fazer isso no Brasil. Todo mundo sabe disso aqui no Brasil. O Lula é um ditador. Ele pode não conseguir exercer o interesse dele ditatorial comunista aqui no Brasil. Eu acho que não vai conseguir. Eu acho que por mais que ele tente implementar comunismo aqui, seguir o caminho da Venezuela, ele não vai conseguir. Mas que ele quer seguir, ele quer. Se deixar ele fazer isso, ele vai. Segundo o Liberation, o petista está com as mãos atadas pelo Congresso. A verdadeira guerra que ele enfrenta no Congresso e não em Barmut, disse o articulado. Já está tentando passar pano. Aqui já é o jornalista, o Thomas Trauman, que é jornalista brasileiro, tentando passar pano para o Lula. Não, a guerra que ele está seguindo é no Congresso e não em Barmut. Não é o Lula. Não, o Lula quer isso mesmo. O Lula é amigo do Putin. Foda-se o Congresso, ele não está nem aí para o Congresso. Ele quer mesmo ajudar o Putin. O Lula é amigo do Putin. Podem botar isso na cabeça de vocês. Lógico, como eles veem que não tem como não criticar o Lula pelo que o Lula está falando, eles ainda tentam jogar aqui. Não que o encontro é descrito como uma tentativa de revivar as relações bilaterais que foram eliminadas sob o governo de Jair Bolsonaro. Não, a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. O Macron não aceitou todas as condições de exportação, então a culpa é do Bolsonaro. Sendo que, nesse caso, a culpa é do Macron mesmo. É o Macron que está como um idiota querendo bater no Brasil justamente porque, mais uma vez, esse pessoal se informa pela imprensa brasileira lá na Europa. Infelizmente, vamos ver quanto tempo vai levar para eles aprenderem que a imprensa brasileira é simplesmente o canal de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Não tem nada de honesto na imprensa brasileira tradicional. O Lula disse que, não que criticou, eles não querem sentar para conversar porque cada um está achando que vai ganhar a guerra, mas em algum momento eles vão precisar sentar, vão ter que negociar e coisa e tal. Não, Lula. Não tem que negociar nada. O que tem na guerra da Ucrânia é que a Rússia saiu do território da Ucrânia e ponto final. Não tem que negociar coisa nenhuma, no final das contas. E não é só os franceses que estão decepcionados. Parece também que as mulheres diplomatas também apoiaram o Lula antes da eleição e agora estão frustradas porque o Lula não está fazendo a parte identitária de promover mulheres e coisa e tal. Esse pessoal é iludido. É o que eu falei para vocês. O pessoal acha que o Lula é identitário, que ele é um esquerdista moderno, como são os esquerdistas europeus. Não, o Lula está vestindo essa fantasia de ecologia, direito de gênero, identidade de gênero, igualdade social, igualdade de gênero. Ele está vestindo isso como uma fantasia. O Lula é marcado pelo Fidel Castro. Ele vê o mundo pelos olhos do Fidel Castro. A vida toda dele vai ser exatamente tentando fazer o que Fidel Castro fez em Cuba. Não tem o que fazer. O Lula é um comunista, stalinista, do pior tipo, da mais grave antidemocracia. E aí fica esse pessoal achando que o Lula... Não, o Lula é de esquerda, então ele vai fazer todas as coisas boas. Não, não vai. O Lula, se fizer, vai fazer coisa ruim. Nesse caso aqui eu acho que foi mais ilusão mesmo, mas lá fora é o que eu falo para vocês. Eu acho que o grande problema dos jornalistas lá fora é justamente a barreira da língua. Felizmente, a gente já tem agora ferramentas de inteligência artificial que estão permitindo a tradução automática de vídeos e artigos para outras línguas. Talvez essa barreira da língua não dure mais muito tempo. A informação descentralizada e distribuída tende a crescer bastante depois disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto